Meu Deus do céu! Filma o campo do velho com a luta, aí ó! Vai matar, filma, filma aí! Bate na bicha, amor! Socorro! Pegando o velho, hein! Enrolou no velho, aí é só que tem os homens pra ajudar! Manda pra mim depois! Vira a cabeça agora, tranquilo! Seguro esse velho! Seguro esse velho! Seguro esse velho! Seguro esse velho! Rapaz, senhor! Você ainda veio pra onde é a bicha, amor! Ela bordeu no seu dedo, foi? Tem que se aperte esse passo aí, papai! Ela pulou no senhor, foi o senhor! Já tava enrolando o senhor! Enrolou! Enrolou? Ele tá no joão, é, hein! Ele não é, rapaz! Ele não sabe o primo! Eita! Levanta aí! A cabeça dela aqui, ó! Olha que eu cortei! Que desculpa! Eita, rapaz! Como é que pode? Ela pulou esse senhor aqui Mordeu ele, enrolou ele pra engolir! A bichinha tava com fome! Então uma faca, sempre tem criança, ia comer, ia comer ele, ela tá botando a língua. Ela pegou nele, enrolou nele, saia, mata ele focado. Olha o serrote aí, ela mordeu o joelho dele, ia enrolar nele já, para matar ele, engolir ele.